Olá Deliveries, tudo bem? Então estamos começando aqui um vídeo de teaser de uma nova série que a gente vai lançar aqui no canal, que é uma série de vídeos voltados para quem quer aprender sobre Azure DevOps. Para ajudar no seu dia a dia em desenvolvimento de software ou se tornar um especialista em DevOps na plataforma de Microsoft, na plataforma Microsoft com o Azure DevOps. Então se você é desenvolvedor, analista de sistema, tester, PO, qualquer papel que você exerça no desenvolvimento de software, essa série aqui é para você. E aí quem vai estar nessa live aqui comigo? Junto comigo vai estar o Murilo Pereira, que tem um background de dev de mais de 10 anos e o importante é que ele nunca usou o Azure DevOps. Então a ideia é que eu vou mentorar ele ao vivo e vocês vão poder acompanhar a gente e aprender juntos sobre todas as features do Azure DevOps. Então deixa eu colocar o Murilo aqui no vídeo. E aí Murilo, tudo bem? E aí Brandão. Então como você falou ali, eu tenho bastante experiência na área, eu trabalho desde 1998 com software, só que eu trabalhava mais com software procedural, uma linguagem chamada Progress OpenEdge. E o C Sharp, o C Sharp que eu sei foi o Brandão que me ensinou, não sei se é bom ou mal, vou ver ao longo do curso. E eu gosto bastante e estou empolgado, ele me chamou para fazer isso aí, eu acho que é uma boa ideia, vai ser uma experiência legal para todo mundo, acredito. Desculpem de antemão já se as minhas perguntas forem bem básicas, porque realmente eu não conheço muita coisa de DevOps, mas esperamos que a programação esteja ok. Muito pelo contrário, Murilo. A ideia dessa série é que, como você nunca usou o Azure DevOps, você vai fazendo exatamente as mesmas perguntas que as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem ter. Então a gente vai interagir com elas através do chat. Esse vídeo vai ser um streaming no YouTube. Então a ideia é que a gente faça as lives segundas-feiras e aí vocês vão poder interagir sobre o chat. Então, por exemplo, se alguém fizer uma pergunta no chat, ela vai aparecer aqui assim. Então a ideia é que a galera participe online e a gente siga passo a passo tudo o que a gente precise no dia a dia para fazer, para usar tanto o Azure DevOps como as ferramentas, fazer build, deploy, como utilizar repositório, etc. Então todas as perguntas aqui são bem-vindas. É uma zona segura, nenhuma pergunta básica. Então a ideia é que a galera pergunte mesmo. E acho que o Murilo também vai ter bastante perguntas aí, como um usuário novato aí do Azure DevOps. Ele vai estar representando vocês, mas se não ficar claro alguma coisa, manda a pergunta aqui no chat ou mesmo depois nos comentários do vídeo. O vídeo vai ser publicado no YouTube e a gente vai responder na medida do possível e trocando ideias sobre isso. Então vamos aprender todo mundo junto e ao vivo aqui no chat, no canal do YouTube do Delivering Software. Então você que é PO, analista sistemas e etc. E quer se interar sobre uma ferramenta legal de DevOps, aqui é a oportunidade. E deixa eu falar um pouquinho sobre o conteúdo, né? A nossa ideia é ir de ponta a ponta no Azure DevOps. Então a gente tem dentro do Azure DevOps local para colocar os seus repositórios de código, fazer build de N linguagens. A gente vai tentar fazer aqui uma ou duas linguagens para vocês poderem ver que funciona com, sei lá, .NET, Java, Python, Node, programação para iOS e por aí vai. A gente vai fazer também deploy no Azure, a gente vai simular um deploy, um premise, publicar talvez aí alguma coisa mobile, não sei. Tem a parte de testes, tem parte de integração, a gente vai passar sobre tudo aqui. E o legal é que quanto mais pessoas diferentes participarem, né? POs, analistas, desenvolvedores, vão ter perguntas diferentes aí para fazer. Então, beleza, é isso. Eu e o Murilo esperamos vocês na próxima segunda-feira, no dia 20, para a gente começar a nossa série de lives aí. Tamo junto, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. E aí